Moto Road Concessionária MV Agusta, loja perfeita pra você comprar a sua moto. Zero quilômetro, semi-nova, mas também tem uma boutique enorme, Ed. É isso aí. Tem promoção e preço bom pra cliente captura. Boutique completo, separei várias ofertas aqui hoje. Começando com o capacete. Capacete LS2, apenas R$ 199. E se você comprar o segundo capacete, ele vai sair por R$ 149, com a viseira de brilho. E a jaqueta? A jaqueta Racetech, 100% impermeável, apenas 10x de R$ 49. E tem a versão feminina também. Isso mesmo. Legal. E esse capacete Valentino Rossi? Esse é o capacete AGV do Valentino Rossi, apenas R$ 759. E eu posso parcelar também. Maravilha. E a outra jaqueta da Alpinistar? A jaqueta Alpinistar, R$ 599, 100% impermeável. E a bota? Super marca. E a bota Alpinistar, apenas R$ 990, parcelamos tudo em 10x sem juros. Maravilha. Vem aproveitar. Aqui é João Negrão, que número? Aqui é João Negrão, R$ 1.740. Telefone? É o 3029-7272. Tem o site também. É isso aí, motow.com.br. É tudo pra você. Aproveita. Venha.